Macarrão com molho bechamel de espinafre vegano, receita do meu pai, hein, querida? Olha isso aqui, gente. Olha o puro creme do creme que tá isso aqui. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um macarrão com espinafre, receitinha do meu pai, queridos. O puro creme do primor, entendeu? Mas hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial que eu estou com uma equipe aqui me filmando, gente. Eu tenho assim, tem a minha câmera, tem mais duas câmeras aqui me filmando enquanto eu filmo. Tá rolando um negócio diferenciado aqui, que eu vou participar de uma série que eles estão documentando youtubers. Posso filmar vocês, gente? E aí é isso, pessoal. Então, assim, vou fazer um macarrãozinho com espinafre. Vamos ver como que vai rolar isso, não é não? Então, para começar, eu já tô aqui com o meu espinafre, que eu deixei aqui de molho um pouquinho de água sanitária, pra dar aquela limpada boa. Eu vou colocar uma água pra ferver, porque o creme branco, ao invés de usar leite, eu vou fazer com castanho de caju. Temos aqui castanho de caju a granel. Gente, eu indico muito comprar castanho de caju a granel, pra fazer creme de leite, leite... Eu juro pra você que fica mais barato do que leite de vaca. E você ainda não precisa jogar fora latinha, caixinha, entendeu? Como eu não deixei de molho, eu vou colocar um ponhadinho de castanho de caju pra cozinhar uns 20 minutinhos, pra poder fazer, bater o creme e fazer o creme branco de castanho de caju vegano. Então, é isso. Aí, quantidade é aquela coisa, né, pessoal? Não sei. Como tem aqui 5 pessoas pra comer no dia de hoje, eu vou chutar 2 xícaras de castanho de caju. Vou seguir meu coração, meu coração tá dizendo 2 xícaras de castanho de caju. Então, eu tenho aqui uma panelinha com pouquinho de água. Uma. 2 xícaras de castanho de caju. E fogo. E aí, o negócio ali é deixar uns 20 minutinhos cozinhando, até ela ficar molinha. Se você não quiser cozinhar, você pode deixar de molho também. O povo deixa, tipo, 8 horas de molho. Mas eu não tô tendo esse tempo, né, irmão? Então, vamos de 20 minutinhos de fogo, que dá certo também. É, gente, esse é o urso. É o Thiago 2. O Thiago 1 tá logo ali. Eu sou o Thiago 2. Não, você é o 2? Não, você é o 1. Eu sou o B1 e ele é o B2. Gente, pra quem não sabe, meu pai tem um canal no YouTube que se chama Prato Feito. Ele tinha um restaurante e aí, na pandemia, o restaurante fechou. Aí, ele se viu aposentado e, tipo, assim, sem nada pra fazer. Eu falei, meu pai, você não cata e faz um canal. Meu pai, ele tinha equipamento de filmagem quando eu era criança. Então, ele manja de mexer, assim, filmagem. E ele botou fé na minha recomendação e fez um canal que se chama Prato Feito. E aí, ele fez essa receita de espaguete de creme de espinafre. Que é uma receita bem clássica que o meu pai sempre fez na minha família, assim. E aí, eu vim reproduzir a receita dele. Só que, menino, não me lembro como é que faz. Então, eu vou ter que dar aquela sustinha, aquela coladinha. Olha, gente, que bonitinho. Então, vai lá seguir meu pai. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem seguir o canal dele. Tá, eu vi o jeito que meu pai faz aqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Pai, você me perdoa. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Ele cozinha o espinafre na água, eu vou refogar. Eu vou fazer, assim, como se fosse uma couve, sabe? Então, assim, temos aqui o espinafre, frigideira, azeite. Gente, pai, é muito espinafre, meu Deus. E vou pôr tudo aqui. Não vai caber. Vou fazer igual o meu pai me faz no final das contas. A horta, o cão é arrependido. Gente, mas como é que meu pai usa dois maços de espinafre animal? Cabe um maço de espinafre aqui na panela? O que é isso? E vou pôr uma pitadona de sal e vou tampar pra deixar ele cozinhar. Então, ó, já coloquei uma água pra ferver. Já tá fervendo lá a castanha de caju também pra cozinhar. E tá cozinhando também o espinafre. Enquanto isso, vou picar o alho e a cebola. Pra quem não sabe, pra quem não tá sabendo, gente, isso aqui é a minha linha de camisetas em parceria com a Nerd Universe. A gente tá com uma linha de camisetas pensadas por mim. E essa aqui é a camiseta do alho e da cebola. Pra quem curte um refogado. Então vai lá dar uma olhadinha. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir, tá? Porque você tem um monte de camisetinha bonitinha, menina. Vai lá dar uma conferidinha, adquire uma por cem. Vai pra eu pagar um deus boletos. Então agora vamos picar a cebola e o alho. Essa cebola tá grande, menina. Vou picar em feira. Qualquer coisa eu uso menos. Ai, gente, é uma loucura que eu estou gravando aqui com uma equipe de filmagem gravando eu gravando. Ai, tá falando aqui pro Tiago que ele entrou na minha luz. Bem picadinha. Agora aquele alhinho também. Vou usar quatro dentinhos de alho. Vocês gostam do diário, gente? Eu gosto. Gosto? Então o povo aqui gosta. Então eu vou pôr bastante alho. Ah, você virou pra mim? Não, eu vou pôr ele, mano. Tá pedindo pra eu passar a minha câmera. E como é que funciona a produção? Você grava? Você edita? É, eu gravo tudo. Eu editei muitos anos, mas hoje em dia eu tenho uma editora maravilhosa, Alice Portugal. Que inclusive foi uma das precursoras, assim, de YouTube na internet. Ela tinha um canal que chamava Um Beijo na Bunda. E eu admirava muito o estilo de edição dela. Ela era uma referência pra mim de edição. E ela começou a fazer, trabalhar só com edição de vídeo. E aí uma vez eu reclamei, assim, nos stories que tava pesado, ter que fazer tudo. E aí a Alice entrou em contato comigo e falou, olha, eu faço freela de edição, você tem interesse? Eu falei, mano, tenho muito, porque você é uma rap pra mim de edição, né? E aí ela começou a trabalhar comigo. Tem um ano e meio já, mais até, vai fazer quase dois anos já que eu trabalho com a Alice. E aí ela é maravilhosa, gente. Indico muito o trabalho da Alice. Antigamente eu tinha muito medo, assim, de dar pra outra pessoa editar. Porque, sei lá, né, eu gosto de ter um pouco o controle do que eu tava fazendo na edição. Porque eu não tenho roteiro. Eu vou gravando muito solta. E aí eu ficava, mano, eu não tenho coragem de dar um bruto, o meu bruto, pra outra pessoa editar. Porque o meu bruto é meio bagunçado, né? E aí eu tive uma conversa com a Alice e falei, olha, Alice, assim, meu bruto não é aquela coisa. Ela, não, Luísa, eu conheço, eu acompanho seu trabalho há muito tempo também. E aí a gente foi se acertando. Então, às vezes, quando eu tenho alguma coisa pra falar, assim, de edição, alguma coisa sobre edição, eu já olho pra câmera e já falo, ô, Alice, você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá? E aí a Alice já faz, entendeu? A gente se comunica um pouco assim. Ela mora no Rio, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo. Então é tudo remoto. Eu passo o bruto pra ela, ela passa pra mim o vídeo editado. Ela edita muito mais rápido do que eu editava, eu demorava pra editar. E aí eu faço algumas alterações e tal. Às vezes não, às vezes vai de versão 1, já tá perfeita, porque a gente já tá bem sincronizada, né? Sintonizada uma com a outra. E é assim, e pra mim foi muito bom ter outra pessoa editando. Porque você mesmo se editar é também uma coisa, né? Porque você vai cansando da sua própria imagem, vai cansando da sua voz, da sua cara. E às vezes eu procrastinava, porque eu não queria nem assistir o bruto, sabe assim? Ai, que preguiça de ver minha cara e aí eu ficar procrastinando pra editar. Então é bem melhor ter uma pessoa pra editar. Os outros conteúdos pra o Instagram, aí sou eu que, eu gravo tudo também sozinha, faço tudo. Mas aí hoje em dia ainda sou eu que edito no Instagram. Trabalhei 7 anos como editora de vídeo, então eu gosto de editar também, né? E quais são as suas referências, assim, pro seu conteúdo? Não sei se vocês lembram do Larica Total que passava no canal Brasil. Larica Total, Paulo de Pental é uma grande ref pra mim, de conteúdo. É, a Jujuti também é bastante referência pra mim. Quais são os pratos mais populares do seu canal? É tudo que é honestão. É meu almoço, minha janta, meu café da manhã. Hoje eu fiz uma sopa de cebola com batata, que muita gente reproduziu em casa, porque você só precisa de cebola e batata. Então eu acho que quanto mais simples a receita, mais a galera reproduz e mais o vídeo bomba. Aí as pessoas marcam lá e a sopa de batata dá a Luísa Junqueira. Eu fiz até um filtrozinho no Instagram com as frases que eu uso, assim, que eu falo que é um primor, o puro creme do sabor. Dá um joinha no vídeo, querida. Aperta o botãozinho aí pra mim, não custa nada, gente. Aperta o botão, faz favor. Olha, gente, como está ficando. Eu acho que já tá bom, entendeu? Ficou aqui uns 10 minutinhos tampado. Ele solta essa água, meu pai escorreu a água no vídeo dele, mas eu acho que eu não vou escorrer a água, sabe? A castanha, ela tem que ficar molinha. Eu acho que já tá molinha. Olha, gente, agora eu vou bater as castanhas no liquidificador. Eu coloquei aqui, ó, duas xícaras de castanha. E um cobrir mais um tanto assim de água. Será que eu boto mais água? Eu vou botar mais água. Aqui, ó, esse tanto aqui de água. Vai, lava esse caldinho. Mas eu não entendi porque que ele lavou o caldinho. Eu vou pôr o caldinho meu. Eu vou pegar um copo aqui pra separar esse caldinho aqui. Sua família perder todo esse caldinho de espinafre? Ah, não, gente, eu vou botar no molho esse caldinho, que isso? Mas o espinafre eu vou botar aqui na tábua. E aí eu vou picar na faca, que nem meu pai ensinou. Fica assim, bem, dá uma repicadona, bem picadinha. Já pega e já faz aquele ACMR, entendeu? Já desconta a frustração do bug do milênio. Realmente, picar na faca é muito melhor. Ah, parece bom, hein? O que você acha, Thiago? Tá achando que tá ficando maravilhoso, né? Tá maravilhoso? Enquanto isso, minha água já ferveu. Vou botar aquela picadona de sal na água. Porque a... Paola Corrossella, menina. Paola... Paola Carrossella? Você falou o nome da mulher? Paola Corrossella? Paola Corrossella? A Paola falou que tem que pôr o sal na água do macarrão. E aí você tem que ficar com o gosto da água do mar, sei lá. Então, botar sal nessa água. Vou fazer tudo que eu tenho de macarrão nessa casa. Porque eu comprei espinaço, esqueci de comprar o macarrão. Aí são cinco pessoas, mas pelo menos a gente já almoçou. A gente já está com a barriga forrada dessa vez. E eu vou fazer o pacote inteiro. Coloca aí nos comentários. Você é do time que quebra o macarrão pra cozinhar? Ou você é do time que coloca o macarrão inteiro, deixa ele amolecer e depois dobra? Eu sou do time que coloca ele inteiro, deixa ele amolecer e depois dobra. Eu quero saber qual time você é. Qual é o seu time, Thiago? Fala pra mim. Você quebra? Ó, Thiago é do time que quebra, gente. Momentos depois. Então agora enquanto o macarrão cozinha, nove minutos. Eu acho que dá em nove minutos pra fazer o molho bechamel. Porque com a castanha de caju, você não precisa fazer aquele roux com a farinha, a manteiga. Pra depois engrossar, isso aqui, isso aqui é lá. Com a castanha de caju, o próprio leite da castanha de caju já engrossa. Então, não vou fazer roux, vou só torcer e confiar aqui, pessoal. Se não engrossar, joga aquele amidinho de milho ali, ó, que resolve. Então eu vou colocar ele fio caprichado de azeite, mas também não precisa ser tão caprichado, porque o leite com a castanha de caju já é bem gordurosinho também. Já vou entrar com o alho de cebola todo junto. Aí já vou colocar aqui uma pitadona de sal, pra dar uma desmanchada nessa cebola. Cinco minutos depois. Aí, ó, já passou cinco minutinhos, a cebola já tá transolucidazinha. Vou entrar com o nosso leitão de castanha de caju. Olha que puro creme da delícia isso aqui, ó. E aí, pessoal? Vou torcer aqui para todos os deuses pra isso aqui engrossar. Porque ele tá bem ralão, né? Ficou bem ralo. Então eu vou torcer pra isso aqui engrossar e virar bechamel. Mas vai virar, vai virar, vai dar certo. Enquanto isso aqui ferve, eu vou ralar uma noz moscada. Porque é um clássico do molho branco, né? E pra impressionar minhas visitas, pra quem fica ainda mais gostoso, vou colocar duas colheres de sobremesa de levedura nutricional. Mas esse aqui é totalmente opcional. Ó, já deu tempo no macarrão. E assim, eu deixei ele cozinhar al dente, entendeu? Até ficar meio durinho ainda. Porque ele vai continuar aqui, enquanto o molho bechamel ficar pronto. Não vou passar água nele, gente. Eu sou meio contra passar água no macarrão, sei lá. Então ele vai meio que no próprio calor dele continuar aqui a coxão de levede, entendeu? Ó, pessoal, passou uns sete minutos e ele deu uma engrossada. Mas ele não engrossou o quanto eu queria que ele engrossasse. Então eu vou colocar um pouquinho de amido de milho aqui diluído em água. Olha, gente, coloquei amido de milho naquele caldinho do espinafre. Porque eu já ia botar o caldinho pra ele dar o sabor. Aí eu já botei o amido de milho aqui. Vamos ver se engrossa isso aqui, hein? Vou torcer aqui, hein, pessoal? Já vou pôr aqui também o espinafre picadinho. Ai, que parece saboroso isso aqui. Hum, meu Deus. Agora eu vou dar aquela provadinha só pra ver se precisa de sal, se precisa de alguma coisa. Hum, ai, gente, o que tá gostoso. Vou dar mais um tempinho só pra ele terminar de dar uma engrossadinha de leve aqui. Porque rendeu o molho para um caramba. Ó, gente, só porque não engrossou o tanto que eu queria, eu vou colocar só mais um pouquinho de água com o amido de milho, só pra isso aqui terminar de ficar no trinque. E aí vira esse macarrão zoo todo aqui. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Olha. Nossa Senhora, gente, eu vou fazer um panelaço de comida. Vocês vão ter que comer, hein? Vamos levar uma armita. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever. Ai, gente, de graça. Você só se inscreve, entendeu? Aqui um monte de receitinha gostosa de família, pra encher a barriguinha. Se inscreve. Se liga esse panelaço de macarrão com molho bechamel de espinafre, receita do meu pai. Olha esse creme da cremosidade, o puro creme do creme de espinafre isso aqui, hein? E agora eu vou montar o pratinho e dar pra galera experimentar pra falar que tá bom, porque isso aqui deve tá muito bom. Macarrão com molho bechamel de espinafre vegano, receita do meu pai, hein, querida? Olha isso aqui, gente. Olha o puro creme do creme que tá isso aqui. Vocês assistiam o Popeye quando vocês eram crianças, gente? Porque eu assisti muito Popeye quando eu era criança. E assim, deixa forte, entendeu? Pra você ficar forte toda isso aqui. Então agora eu vou provar pra falar que tá bom. Vamos ver. Aquela receitinha do coração, sabe assim? Ai, gente, que delícia, lembra a infância mesmo, isso aqui pra mim. Molho em branco de castanha de caju, uma delicinha, sabe? Com espinafre, ele dá todo no merangandanga. Vai ficar forte que nem o meu pai, sabe assim, gente? Que delícia. Então agora eu vou aproveitar que tem aqui, ó, uma equipe. Eu vou ver se eles querem experimentar pra ver se tá bom também. Vocês querem, gente? Provar? Quer que eu mostre pratinho? Um potinho pra cada um? Essa aqui é a equipe, gente, que filmou o conteúdo hoje. Quando é que vai pro ar? Ah, janeiro. Janeiro, mais ou menos. O de visual às vezes pode dar uma atrasada, né? Não tem que acreditar, não tem que ver. É, gente, é um trabalhinho assim, negócio de televisão. É pra televisão, viu, gente? É pra televisão. Não falei pra eles falarem que tá bom, mas eu também falei pra eles que podem ser honestos. Então é isso, gente. Vamos lá. Pra provar 10. Eba! Ai, gente, é isso. Agradei, agradei o pessoal. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reproduz aí na sua casa. Comi de uma gostosinha. Receita do meu papilas. Entendeu? Dá uma prova aí. Depois que você gostar, você me fala. Você deixa um comentário, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha na minha linha de camisetas, tá bom? Vai lá seguir o canal do meu pai, gente. Que assim, ó... Coisa fofa demais. Então é isso, gente. Um beijo, querida.